Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny, sejam bem-vindos pra mais um vídeo E galera, seguinte, tô de volta aqui no canal, trazendo pra vocês mais um vídeo E galera, dessa vez, vou trazer aqui um, meio que um tutorial no Fortnite Não sei se pode chamar de tutorial, mas enfim, chama de como você quiser Que é o seguinte, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês os tipos de 90 graus que tem no Fortnite Tá certo? Vou mostrar alguns, pelo menos os que eu curto E vou ensinar vocês aqui como fazer, tá certo? Lembrando que o 90 graus pra você fazer, cara, você precisa de um tempo de treino, tá? Eu vou falar, não é de primeiro que você vai conseguir sair fazendo 90 graus, like a bosta, tá ligado? Eu mesmo tive que fazer, treinar durante um tempo, saca? Porque, não sei você, mas eu pelo menos não consegui fazer todos acertando de primeira Mas enfim, vou mostrar aqui pra vocês os tipos Vamos começar aqui, tem três tipos que eu separei, tá certo? O primeiro é o mais simples de todos, né? Que é o que todo mundo faz aí Você coloca a rampa, vem andando aqui e puxa assim Tá certo? Esse aqui é o mais simples de todos Vou mostrar pra vocês agora aqui mais lento, ó Se vocês não tá correndo, vocês vão colocar a rampa Tá? Vocês podem começar nessa aqui, se vocês quiserem Mas eu vou fazer uma mais pra cima pra mostrar pra vocês Enfim, se você vai tá correndo, tenta andar entre o meio e essa beiradinha Não fica muito pro meio Porque senão vocês vão ver o que vai acontecer daqui a pouco Ó, vocês vão tá andando mais ou menos aqui, saca? Vocês vão tá correndo, vai colocar a rampa Puxar pra cima Vira pro lado e pula Certo? É basicamente isso aqui, cara Não tem nenhuma dificuldade Vocês podem ir fazendo até três andares, saca? Porque de três em três andares Vocês não vão ter o problema de tá acontecendo o Harry Potter, né? Que é isso aqui, ó Quando você vai fazer o 90 graus, ó Vamos supor Aí, ó Isso aqui que é o Harry Potter Você ficar embaixo da escada, né? E aí você se enrosa 90 graus E fica mais fácil do cara te matar Enfim, esse é o 90 mais fácil Eu vou fazer aqui agora um pouquinho mais rápido pra vocês verem como ele fica E assim que ele fica, galera Esse aqui é o mais fácil de todos E agora eu vou mostrar aqui pra vocês o outro tipo de 90 graus Que, na minha opinião, é o que menos gasta material E é fácil também, nada difícil Basta você treinar um pouquinho Enfim, como eu tô fazendo aqui com duas escadas Eu vou fazer assim, ó Eu vou tá correndo Na hora que chegar na segunda escada Você já vira pro lado E coloca parede, parede, piso e escada Tá certo? Eu vou sair pra vocês de novo, ó Vou fazer mais devagar Vou tá correndo Virei pro lado Parede, parede, piso e escada Tá aí Esse aqui é o 90 graus É o que menos gasta material 1, 2, 3, 4, 4, 5 E contando com a escada Vou gastar 5 material Já com esse aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 É, só economizar um pouquinho de material aí Mas, enfim Isso aí vai De acordo com o 90 graus Que você preferir Tá certo? Eu recomendo você fazer devagar Pra ir memorizando Saco? Pra Pra não ter Eu vou fazer ele um pouquinho mais rápido agora Pra vocês verem como ele fica Beleza, então Vamos lá pro último 90 graus Que é o que eu tô usando ultimamente Esse aqui é o 90 graus Que o Mongral faz, né? E, cara Ele é um 90 graus até que fácil Antes eu achava que era mais difícil Mas, não Eu acho fácil Hoje Tô treinando bastante 90 graus Que é basicamente o quê? Você fazer Coloca a rampa Vem aqui Chegou aqui Você coloca a parede Puxa pro lado E faz isso aqui, cara É simples, cara Não tem dificuldade nenhuma Vou fazer mais uma vez aqui Mais lento pra vocês verem Ó Tô andando Coloca aqui Tá? Hora que tiver chegando no final Você coloca a parede Vira pra cá Coloca em cima Vira e faz isso aqui Saca? Não tem Nenhuma Dificuldade Com o tempo Você Vai pegando A manha Tá certo? Vou fazer aqui pra vocês Ó E tá aí E daqui pra cima Agora é também a mesma coisa Só você puxar pro lado Fazer isso aqui Saca? Eu recomendo vocês treinarem Esse movimento aqui Que eu faço Ó Que é Puxando Indo e voltando Que vocês Vão pegando o jeito Vai fazendo devagar Ó Não precisa ter Rapidez Saca? Vocês tão aprendendo Aí aconteceu Harry Potter Cuidado pra não acontecer isso E quando vocês Estiverem colocando Aqui uma dica Que eu vou dar pra vocês Quando vocês estiverem Colocando muita escada aqui Tenta olhar um pouco Mais pra baixo Tá? Aqui vocês Não tão olhando Na altura certa Pra escada E pra baixo Aí ela acaba Ficando em cima E acaba te travando Agora eu vou fazer Um pouquinho mais rápido Aqui pra vocês Verem como fica Enfim é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Já sabe Não esquece De deixar O like Aí embaixo Se inscrever No canal E ativar Aí o sininho De notificações Tá certo? E cara Deixa o like aí Se eu te ajudei De alguma maneira E se inscreve Que estamos quase chegando Aí em 9 mil inscritos Ajuda nós aí Vamos tentar chegar A 9 mil inscritos Até em fevereiro Tá certo? Daí depois É só ir pra caminhada Pros 10 mil inscritos Tá? Enfim galera Compartilha com o seu amigo Que joga Fortnite Tá querendo aprender A fazer o 90 graus Lembrando que o 90 graus Você não pode fazer Mais de 3 andares Porque senão você não vai Conseguir pular No quarto andar Tá certo? Porque o personagem Ele vai perder O fôlego E tipo Você vai Acabar entrando Embaixo da escada Beleza? Enfim é isso galera Eu vou ficando por aqui Até mais Falou, tchau, fui Até o próximo vídeo É nóis Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau